Nem lembro como é ser pobre Sente o cheiro pobre Sabe ler isso aqui? Claro que não, meu nome Sabe o que é isso aqui? Claro que não, vocês não receberam? E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Teco Reis E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera Seguinte, estamos aqui hoje Porque a gente vai nada mais, nada menos Do que isso aqui, meus lindos Estamos com a chave da CB1000 E é isso, vamos meter marcha hoje Eu vou embora com a moto do Thiago, mano Sem ele saber, nem avisei nada Só vou pegar e que se lasque, meu querido Tô com a GoPro aí, trouxe meu capacete tudo certinho Porque eu já sabia que eu já ia fazer essa traquinagem aqui, tá ligado? Ó, se liga, se liga Será que não é essa chave aqui, não? Ah, tá, mano, não tem outra ronda Tá, pega Mano, na moral, CB1000 o bagulho é sonho de consumo, né, pai? Depois da Ronda, a CB1000 é o bagulho mais louco Que dá pra pegar, tipo assim, de moto Pra quem curte moto mais retrô, tá ligado? Sem muita frescura pra ir na UTFT, essas coisas É uma moto muito chamativa, aquela rabita, ela é curtinha, é muito forte Mano, é diferente, o bagulho é animalzíssimo Vamos ver se tá pegando, tem gasolina Ó, tô aqui cheio Ó, mano Olha isso, olha isso Aô, Cambé, segura Deixa o barco tá Ô, nossa, esqueça de se inscrever no canal Vambora, galera, não esquece aí Deixa o like aí, tamo junto Vamos acelerar o bagulho e sair daqui de dentro, mandando marcha, fechou? Vai, rapaziada Uuuuh Tá a mão de roubando De minuto no pé Puxou, cortou, raspou Você sabe como é Alô, mano, cardão Salve, salve Nossa, tamo de CB1000, rapaziada Você é louco, vamos lá pra Cambé Vamos ficar um dia com ela Daquele modelo Pelo que Deus nos acompanhe Que nada de ruim aconteça Em todos os sentidos E é isso aí Vamos acelerar, mano Rolesão noturno, vocês curtem o motovlog E de CB1000, então Olha isso Mano, faz muito tempo que eu não ando de CB1000 Quer dizer, faz tempo que eu não ando de Mato Grande Tá, ela liberou espaço Sempre com consciência no trânsito Anda sempre na lei, galera Fazer cagada não, hein Vejo o que eu faço Mas não faço o que eu tô fazendo Isso aí, mano Vamos que vamos Vamos parar pra mulher ali na faixa Daquele modelo Sempre respeitando Meu Deus Nossa, quase deu no meio Que vai Chamou, passou e foda De vez que tinha dado no meio Sorte que a mulher tava ligeira ali É, fica atravessando também aí no escuro Pra você ver se não atropela Mas ali a mulher tava certo A mulher meteu o louco, viado Isso aí é celular, rapaziada Os caras que ficam mexendo o celular Uma hora dessa aí atropela Nossa, dá um BO, tio do céu Esses cruzamentos aqui Você tem que ficar muito ligeiro, mano Londrina é foda, velho Os caras não prestam atenção Numa dessa tem uma tontona Igual aquela mulher Que matou a outra ali Passa Ele tá bem no meio De você Ele vai tá de carro Ele vai embora Numa boa Quem vai se lascar Eu Uma moto que não é minha Vou me ferrar ainda Até que ir pro hospital Certeza Uma moto dessa aqui Tomar em cima do C Ave Maria Toma ali E mano A moto não tá salcando E ela tem um barulho gostoso, velho É que CB1000 né CB1000 vai ganhar tesão demais CB1000 chama de CGzão Vai ganhar um CGzão gigante Tá ligado? Vamos pegar a pistinha agora Mas não vou acelerar muito não, galera Tô bem de boa Ó o Passatão Legal esse farol, mano O farol no Mia Deixa tudo branquinho As faixas Brabíssimo Tá ligado? Ó mano Ó a CB1000 Eu tô em Essa aqui mostra as marchas CB1000 Deixa eu ver Acho que não mostra, né Original Com medo de olhar no painel Não, não mostra Mas tipo Você ó Tô em cesta Você dá a mão O bagulho vai, mano O bagulho é ignorante demais Pipoca mesmo Ó a CB1000 Ó o macete Qualquer CB1000 Ó Você dá só Só acelerada falsa Tá ligado? Só pra dar uma moidinha no cabo Ela pipoca, ó Toma É o macete Tá no meu gatete Vamos que vamos Sentindo o camber Aquele modelo Já vai deixando o like Eu sei que curte o motovlog Eu sei que o meu microfone Não é o que meia, rapaziada Ele pega um pouco de vento Mas, mano É difícil você comprar um Microfone que presta, hein Zé Caralho, mano Essa van tá rápida, hein Tô aqui na moralzinha Senta e pouco Vou fazer uma Atrapassagem perigosa nela Ah Ela que tá Ultrapassando os outros, Zé Ué Aquele pangaré ali, ó Fica moscando, Zé Ah, pô Tá cheio de nego ali dentro da van Tinha que ultrapassar essa tia aqui também Sabe de Queen, né Ué, meu nobre Ué, meu nobre Uuuuh Ó os caras sem faró Sempre ligeirão, certo Mantendo a consciência Pra onde vai, pra onde vem Sempre de olho nos carros da frente Pra ver se ninguém vai trocar de faixa Mesmo sem seta, rapaziada Não vai nas ideias de seta, não O bagulho é o quê? Pelo menos na minha perspectiva Eu sempre olho Eu olho o pneu do carro E se o cara me vê no retrovisor À noite é mais difícil de você ver o cara Tipo no retrovisor Mas de dia você consegue ver muito bem Se ele te viu ou não Aí você marcha Não é caso contrário Fica de olho no pneu Geralmente é bem raro alguém que vai trocar de faixa correndo Acontece, claro Mas se acontecer na rapidez, irmão Pra desviar, aí é só Deus mesmo Mas fora isso, dá pra prevenir Você vê que o carro tá vindo muito Você pum Ou você já freia Ou você marcha E já vem jogando pro canto Tá ligado? Então essas motos assim, mano Que o bagulho Pega uma velocidade rápido demais Você tá ligado? Olha o trânsito Pique parando aqui na frente Tá ligado? Tá de boa Hoje a pista tá de boa Esse horário aqui é meio de pica ainda 6h50 Mas você tem que ver 6h é Solzão vem bem na cara Tá ligado? Aí como? Os carros não vê também E aí, Zé É um querendo passar o outro E o bagulho é o trânsito Olha Vamos com o bagulho da 140 Rápido demais Precisa acelerar A mesma é 200 Caramba, rapaziada Se liga no trânsito Perícia Dá um salvinho Você vai achar que cumprimenta Tá ligado? Pra dar certo Pra acontecer alguma coisa, Zé De rocha Vou mais suavinho aqui Será que é Blitz, mano? Ah, não Se for Blitz É óbvio que vai parar Volta de LED Já é papo Já Monta de LED Se for Blitz LED e escapamento Isso aí dói piedade Recolhimento do veículo E é poucas Porque, mano Não faz sentido Não faz sentido Estar um trânsito Desse aqui agora Por que que esse mano parou? Por que que você parou, Zé? Será que é Blitz? Acho que não é não, hein? Não é não, mano Aí, tá de bom Nossa Esses caminhões aí, ó Um quer ultrapassar o outro aí, ó Caminhão mais pesado que o outro Quer ultrapassar os outros na subida Ó a ópera Uhul Ali tem show, ó galera Ali é ópera? Ali tem ópera Pra quem não é de longa Pra quem não é daqui Não conhece Vai ali, mano Que tem uma É show da hora Eu nunca fui, não Os caras falam que é da hora Chegamos em cambé Golzinho voltou de ré Já dá um acelerão O cara já fica em choque Já vê que você tá como? Descendo Daquele modelo Ô meu irmão Cabezão Que cê bebiu Uhul É louco O bagulho é brabo demais, pai Dá nem pra mandar um grauzinho agora Por quê? Só me dá a lei e tava logo perto Ele não quer arrumar problema, né mano É aquilo que eu falo Quer empinar, empina Mas não deixa eles verem E se eles verem Eles vão pegar, irmão Depois não adianta falar que os caras é chato Que essa é a ideia Cê sabe que o bagulho é errado E eu sei que a empinar Empinar na rua é errado Também fácil Mas Mas tá pronto pra receber as consequências, né Aí ó Aqui já tá logo perto da onde? Perto da residência Reis Olha o bagulho agora Que entra na cidade O eco que dá Qual que é desse pangaré Tem um medo Uns caras bobo desse Vem e depois entra, tá ligado? Tá bem no meio da porta Aí é sem massagem Já já eu vou Vou chegar em casa Vou subir na casa da minha mulher ainda Já vou mostrar pra ela Que na etade você bebiu Talvez a gente vai sair agora A gente vai comer um espetinho daquele modelo Aí já vou até lá com vocês, demorou? Sem segredo Sem segredo Demorou? Aguenta aí, rapaziada Já a gente tá de volta aí Nos esquemas Ah rapaziada Já passei lá Peguei a Luana Dá um salve Tomina ali no... Já falei pra vocês Ainda vai comer um espetinho daquele modelo DLs DLs Ela que vai pagar DLs e ela que vai pagar DLs e ela que vai pagar mesmo Nunca vi isso aí Isso aqui quer comer De segunda a sexta Dá louco Dá não Tem que ter bolso pra aguentar, hein Vocês querem namorar aí Toma cuidado Toma cuidado Pega alguém que... Pega alguém que não come muito não Que pelo amor de Deus Tá agasta, hein Se Santa mora aqui, rapaziada É tipo... É tipo outro pedaço de Cambé Ele é Cambé ainda Mas como se não fosse, mano Porque tipo O bagulho tem centro É um bairro que tem centro Tem tudo Só num bairro gigante O bagulho é tipo É um bairro independente É ali, rapaziada Eu acho que não tá tão lotado, não Vou parar o bagulho de frente já Vou dar de frente pra não ter B, ó É aqui mesmo, ó Pode descer, amorzinho? Eu tô em cima Aí, rapaziada Agora vai comer um espetinho Aguenta aí Vai, rapaziada Saiu muito do espeto O dragão aí comeu oito espeto Já falo pra vocês Que bagulho é louco Eu comi dois só Não tava com muita fome Tava bem de bonha Agora vai passar aqui no Santa Amara O jeito que eu leio aqui é Mas tem que ficar ligeiro, mano Porque aqui os cara Vira e mexe e faz blitz Então tem que ficar Na moralzinha Olha o Nardlin Você viu? Ali tem uma tabacaria ali Que os caras ficam fumando também Essa verona Caramba, não dá pra ver nada na rua Não sei se tem um quebra-mola ou não Tá cheia? Tá cheia? Depois de 20 espetos Eu falei já que você come igual um dragão Quer ver? Vai pedir sorvete também Não duvido nada Você vai pagar o sorvete? Acabei de falar Falei, quer ver? Vai pedir sorvete? Não, você nem viu isso aí não Chega de comer Comeu dois espetos doces Meu Deus do céu Pegar diabetes Olha pra vocês verem Hoje tá fechado, galera Hoje é quinta-feira Mas sexta Pelo menos antigamente, né? Faz tanto tempo que eu não venho aqui Essa rua aqui fumegava, velho É, gente empinando de moto E som E negro na zona E bebida E droga E álcool Era desse naipe Aí ali já é o Jardim São Paulo Nossa, quando eu fazia entrega Eu vinha direto pra cá, rapaziada Adorava vir pra cá Aqui pagava mais Porque é meio longe da cidade Tipo, na cidade Quatro real Aqui era oito Aí, né? Estourava Adorava Os caras faziam a rota Pra qualquer bairro pra cá Não importava Podia pegar um do outro lado Um do outro aqui Não, é rota Os caras só queriam fazer já Era uma armada Ihuuu Ó, tinham que quebrar a mola Que arrancaram Você é louco Você bebeu a sombra A rua, viado O bagulho é louco O bagulho chama muita atenção Tem um que não olha Tem um que não olha Tá ligado Ele dá um soco Quer ver, ó É agora que eu me arrependo De não ter vindo com blusa, Zé Nossa Aqui é perto de rio É frio pra caramba Devia ter ido por cima Mosquei De rocha Olha só o frio que é aqui Off Fecha até a viseira, mano Tá ligado? É só nessas baixadinhas Nossa, tá muito frio Tá, amiga Mas você vai Olha que sai ali pra cidade, mano O bagulho é zica, né? Você atravessa a pista O bagulho já fica de boa E eu lembro que tinha um quebramola aqui Não sei na onde Ah, ali na frente O Thiago morava aqui nesse bairro Também nas antigas Logo quando ele começou o canal, rapaziada Ele morava, quer ver? Tem que ficar ligeiro, mano Essa rua é cheia de buraco E às vezes os caras colocam quebramola Ele morava aqui, ó Descendo essa rua aqui, ó Lá pra baixão É aqui que o bichão morava Primeira casinha dele Bora que esquece É isso aí Vambora Agora já era, rapaziada Estamos aqui dentro de cambreia Que vocês já conhecem pra caramba E é isso Pegar uma motinha do Thiago Escondida Fiz um motovlog aí Que eu tô ligado Você escurde pra caramba E eu gosto também, mano É da hora demais Agora Ah, uma potizuna Toma Ah, essa aí é a 100 Achei que era 110, né? Não, a traseira é diferente Fechou, turma? É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Espero aí que já já Você pode ter certeza, meu Que vai sair mais vídeo aí Que essa Você bebeu aí no canal, fechou? É nóis, tamo junto Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Valeu Cheiro de pedido É nóis, tamo junto Tchau 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 Tchau